bom dia galera tô aqui na proa do alabama né não tem aquela música e aí vou filmar ver o que eu acho interessante que na estrada é filmo fazer um vídeo aí pro canal vale o goiás por isso que eu gosto do goiaizão aqui no caminho de caldas novas tô chegando o carro das novas o que você acha que é que é o meu pai? oi amanda oi amanda oi amanda Vamos papar. Fala galera, chegamos aqui em Atlanta de Borta. Então fizemos um bate e volta no Alabama. Acho que foram umas 300 milhas. Umas 300 e pouco. Deixa eu ver quantas milhas a gente rodou aqui. O negócio que eu gostei foi que o carro fez uma média muito boa. Fez quase 14 km por litro. Fez 13,5 km por litro. Nunca tinha conseguido uma média dessa. Vamos ver quanto eu rodei hoje. Eu rodei 395 milhas. Praticamente 400 milhas. E deu tudo certo, graças a Deus. Valeu por acompanhar aí. Até o próximo vídeo. Falou!